Profissionais de saúde do Mais Médicos já fizeram 320 mil consultas no primeiro mês de trabalho. Moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar os relógios em uma hora neste domingo quando começa o horário de verão. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa reunir dados que vão ajudar no combate ao tráfico de pessoas na região de fronteira. Na reportagem especial de hoje você vai ver o desafio de melhorar a saúde indígena. A oferta de serviços básicos como água potável pode ajudar a salvar vidas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os profissionais de saúde do programa Mais Médicos que já estão atuando no interior e nas periferias das grandes cidades fizeram no primeiro mês de trabalho 320 mil consultas. Já foram atendidas em todo o país 3 milhões e 600 mil pessoas, como os moradores de Samambaia, no Distrito Federal. Com a chegada de dois profissionais do programa Mais Médicos, este posto de saúde de Samambaia, a 37 quilômetros de Brasília, dobrou a capacidade de atendimento. Eu acho bom porque a sociedade precisa de Mais Médicos, né? A rede pública está um pouco defasada. A expectativa é que mais dois médicos cheguem em breve, o que vai ser o suficiente para cobrir 100% da região. Quem garante é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que visitou o posto. Esses dois médicos virão agora no final de outubro também como ação do programa Mais Médicos, ou seja, pela primeira vez, toda a região do Samambaia terá 100% da cobertura de atenção básica por conta do programa Mais Médicos. Nós hoje estamos, a cidade, o Distrito Federal, que está mais próxima de cobrir totalmente a estratégia de saúde da família. A população está gostando muito desse novo programa, dessa implementação e essa incrementação do programa, e nós estamos realmente conseguindo dar assistência como nós há muito tempo estávamos pensando. Atualmente, são mais de mil médicos atuando pelo programa Mais Médicos. Eles trabalham em centros de saúde do interior do país e também nas periferias das grandes cidades. Nós temos mais 2.200 médicos que estão em avaliação nesse momento, no final de outubro começam a atuar nos municípios. Como agora o registro será feito pelo Ministério da Saúde, nós vamos garantir que ao final da avaliação, quem passou na avaliação, recebe o registro e comece a atuar já nas populações que mais precisam. E na próxima semana, a presidenta Dilma Rousseff deve sancionar a lei que cria o programa Mais Médicos. Hoje, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou no programa Bom Dia, Ministro, sobre os médicos supervisores do Mais Médicos, que vão acompanhar as atividades dos profissionais. Esses médicos supervisores serão ligados, acompanhados por universidades públicas brasileiras. Ontem saiu publicado no Diário Oficial, essa é uma chamada para todos os médicos brasileiros. Quem quiser atuar como médico supervisor ligado ao programa Mais Médicos, pode ser um médico que já atua na saúde da família de um município, numa atenção básica, seja no município ou no estado. Pode ser um profissional médico que atua no espaço de gestão. Nós temos vários médicos que são ligados ao Ministério da Saúde e que foram descentralizados para os municípios e para os estados, desde a construção do SUS, no começo dos anos 90, podem participar com médicos supervisores, médicos que estão em faculdades, em universidades. Todos os médicos podem participar do programa Mais Médicos. Os médicos supervisores vão acompanhar a atuação dos médicos do Mais Médicos em visitas periódicas às unidades de saúde, para ir lá saber como é que está, se está faltando alguma coisa, se tem algum problema de estrutura, acompanha junto com a Secretaria Municipal se precisa equipar alguma situação da unidade de saúde, como também acompanhamento à distância. Mais médicos quer levar médicos, mas com cada vez mais qualidade de atenção à saúde da nossa população. Três em cada quatro pessoas traficadas aqui no Brasil são mulheres, crianças e adolescentes. Foi o que apontou uma pesquisa divulgada hoje aqui em Brasília, feita pela Secretaria Nacional de Justiça, em parceria com o Escritório das Nações Unidas, sobre drogas e crime. O estudo é o primeiro realizado sobre o tema no Brasil e reúne dados sobre a rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas na área de fronteira. Tráfico de pessoas é o crime de recrutar, transportar e alojar pessoas com o uso de ameaça, força ou engano para exploração sexual, trabalho escravo e remoção de órgãos, por exemplo. O diagnóstico sobre tráfico de pessoas na região de fronteira apresentado nesta sexta-feira mostra que mulheres, crianças e adolescentes são as principais vítimas. Entre as denúncias apresentadas de 2007 a 2010, o grupo representou três de cada quatro pessoas traficadas. Os motivos mais frequentes são a exploração sexual e o trabalho escravo, mas o estudo identificou outras modalidades. Vítimas são obrigadas a pedir esmolas ou a trabalhar em serviços domésticos. Também foram registrados casos de adolescentes explorados como jogadores em times de futebol e indígenas levados para a exploração de trabalho escravo ou para o tráfico de drogas. O diagnóstico sobre tráfico de pessoas é o primeiro estudo sobre este tipo de crime nos estados brasileiros que têm fronteira com outros países. O objetivo do levantamento é fornecer dados que vão orientar ações e políticas de prevenção, assistência às vítimas e repressão ao crime. O crime de tráfico de pessoas é um crime que eu poderia chamar de subterrâneo. Ele é um crime de difícil detecção e que dificulta profundamente as autoridades policiais e os órgãos de investigação e de repressão do Estado poderem atuar. O próprio tráfico não está colocado na agenda política e da sociedade. Todos esses fatores levam a uma subnotificação e quando há subnotificação, você efetivamente acaba não podendo apurar nem punir esses delitos. Então, esses dados são muito importantes para orientar as ações do Estado, as ações da polícia, as ações do Ministério Público. É, e a Polícia Federal começou hoje uma operação contra um esquema de uso de diplomas falsos. A suspeita é de que universidades bolivianas apresentaram documentos falsificados à Universidade Federal do Mato Grosso para obter revalidação de diplomas de medicina de profissionais do país vizinho para que pudessem atuar aqui no Brasil. Ao todo, foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão. Os acusados vão ser intimados a prestarem esclarecimentos, podendo ser responsabilizados pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. Havia uma tentativa de fraude em que se buscava fraudar ou revalida, na perspectiva de que pessoas que não teriam os diplomas queriam exercer a medicina no Brasil de forma ilegal, através de fraudes, através de crimes. Foi prorrogado para o dia 31 de outubro o prazo que terminaria hoje para enviar sugestões sobre o Sistema Nacional de Juventude. São propostas e contribuições para melhorar e incentivar a participação dos jovens. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Carolina. As contribuições para o sistema podem ser feitas pelo Participatório, que é uma rede social criada pelo governo federal para comunicação com o público jovem. A gente conversa agora com Murilo Amatinex. Ele é secretário-executivo do Comitê Interministerial da Juventude. Boa noite, secretário. Explica para a gente um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Juventude. De que forma ele pode garantir o acesso às políticas públicas aos jovens brasileiros? Bom, boa noite, Carolina. Boa noite, telespectadores. O sistema foi instituído pelo Estatuto da Juventude, que foi sancionado agora no mês de agosto pela presidenta Dilma Rousseff. Como o Estatuto entra em vigor só em fevereiro de 2014, o governo federal criou o Comitê Interministerial para regulamentar todo o texto que o Estatuto prevê. Além dos benefícios como meia entrada e meia passagem que estarão sob regulamentação, nós temos também o período de regulamentação do Sistema Nacional de Juventude. O sistema, por si só, ele é um marco conceitual, ele é um marco inicial das políticas de juventude no Brasil. Assim como nós temos feito um esforço muito grande com o Estatuto ao longo de nove anos para transformar as políticas de juventude em políticas de Estado, o texto do sistema vem para organizar as políticas de juventude em todos os níveis. Desde qual é o papel da União dos Estados e dos Municípios, qual é o papel da participação popular e social da juventude brasileira, através das conferências, dos inúmeros conselhos de juventude que estão sendo criados pelo Brasil, na construção dessa Política Nacional de Juventude. Com o sistema, nós queremos, acima de tudo, mais do que transformar as políticas de juventude em políticas que transformam a vida do jovem brasileiro, é tê-las como políticas de Estado, para se tornarem perenes para o Estado brasileiro ao longo de todos os tempos, ao longo do período que se siga a partir desse, nós teremos políticas de juventude na União e nos Estados e municípios instituídos. O prazo de contribuição foi prorrogado até o dia 31 e a partir de novembro começa uma consulta oficial, uma consulta pública oficial. Quem pode participar e como participar? Tanto o período de recebimento de contribuições que está no ar agora, como a consulta pública oficial, vão ser feitas pelo participatório, a nova rede social do governo, de diálogo com a juventude, que é integrada com as demais redes sociais. Todo mundo pode participar desde que se cadastre no participatório. A ideia é que nós tenhamos contribuições dos gestores de juventude, nos diversos níveis da política, dos conselheiros de juventude, dos movimentos juvenis, e acima de tudo, dos jovens brasileiros, que poderão ter a oportunidade de poder dizer lá na frente que contribuíram com a construção da política nacional de juventude. Obrigada, secretário. Mais informações em www.participatório.juventude.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Visitar um museu é fazer um passeio pela história, memória e cultura de um lugar. E para que os museus cumpram essa função, foi regulamentado hoje o chamado Estatuto dos Museus. A partir de agora, o Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, vai orientar quem administra os mais de 3 mil museus do país para melhorar a gestão e incentivar o público a ter acesso a acervos e obras históricas. Preservar o patrimônio cultural que está dentro dos museus e até mesmo aquele que pode vir a fazer parte deles e garantir que esses museus possam cumprir a função de guardiões dos bens culturais e históricos brasileiros. Esse é o objetivo do decreto que foi publicado nesta sexta-feira para regulamentar o Estatuto dos Museus. Hoje, o Brasil tem 3.300 museus e com o objetivo de preservar o patrimônio cultural dessas instituições, o decreto determina uma série de normas para o setor, como, por exemplo, o registro de museus. Com essa regra, museus públicos e particulares terão que passar informações sobre acervo e condições para o Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, facilitando a construção e avaliação de políticas públicas. A norma também formaliza os processos de criação, fusão ou extinção das instituições. No decreto, há outras ações previstas. A partir do decreto, por exemplo, nós podemos declarar um bem ou uma coleção passíveis de musealização. Isso é um instrumento importante para o Ibram na proteção do patrimônio museológico brasileiro. Na defesa dos nossos museus e das coleções, nós não iremos impedir um colecionador de vender os seus bens, mas ele tem que fazer a comunicação dessa venda, tem que haver uma informação, o bem tem que permanecer dentro do território nacional e tudo isso protege, então, um patrimônio que é de todos. O decreto também determina que os museus desenvolvam a acessibilidade em suas sedes, inclusive prevendo adaptações aos espaços físicos e o atendimento a todos os públicos. Vamos estimular o surgimento de novas instituições porque o museu é um centro de memória, é um espaço de cultura, é um local em que se trabalha educação e inserção social. O museu, hoje, cumpre um papel fundamental na vida social e cultural de todos os estados brasileiros, de todos os nossos municípios. E um estudo divulgado hoje mostra que o investimento em cultura aumentou entre os anos de 2007 e 2010. Os números são de uma pesquisa do IBGE em parceria com o Ministério da Cultura. Os gastos do governo no setor passaram de R$ 4 bilhões em 2007 para mais de R$ 7 bilhões em 2010. O estudo aponta ainda que as famílias gastam, em média, 5% do orçamento, ou seja, cerca de R$ 106 por mês em produtos e atividades culturais. O estudo mostra ainda que mais de 400 mil empresas e outras organizações atuaram em atividades culturais, ocupando 2 milhões de pessoas. Foram publicados, hoje, os editais de concessão de mais duas rodovias federais. A BR-163, no estado do Mato Grosso, e trechos das BR-060, 153 e 262, que passam por Brasília, Goiás e Minas Gerais. Os 850 quilômetros da BR-163 que vão ser concedidos começam na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul e passam por 19 municípios do Mato Grosso. A empresa deve investir mais de R$ 4 bilhões em obras de recuperação, conservação e ampliação da capacidade da rodovia. O valor máximo das tarifas de pedágio pode chegar a R$ 7,50. Os outros trechos que vão ser concedidos são das BR-060, 153 e 262. São mais de mil quilômetros que vão desde o Distrito Federal, passando pela divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo. O investimento deve chegar a R$ 7 bilhões. O valor máximo do pedágio deverá ser de R$ 8,30. O leilão da BR-163 deve ser no dia 27 de novembro e o do lote das BR-060, 153 e 262 em 4 de dezembro. A previsão da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, é de que os contratos sejam assinados em fevereiro de 2014. Começa na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o tema desse ano é Ciência, Saúde e Esporte. Vamos saber agora com o repórter Paulo Lassalve as novidades da semana este ano. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Esta é a décima edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Quem está ao meu lado e vai conversar um pouco sobre a edição deste ano é Luiz Elias, do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Boa noite, secretário. Por que foi escolhido este tema para a edição deste ano da semana? Boa noite. Esses dois temas, saúde e esporte, são muito importantes para a sociedade brasileira. Por um lado, a expectativa de vida, como a ciência pode melhorar a expectativa de vida da população e, na verdade, ampliar a capacidade de saúde dentro da população brasileira. E, por outro lado, o esporte, aproveitando os eventos, os grandes eventos que serão realizados no Brasil. Um deles foi realizado este ano, a Copa das Confederações, o da Copa do Mundo, o ano que vem, a Olimpíadas, em 2016, conjuntamente com o Paralímpico. Então, portanto, são dois temas que têm uma visibilidade muito grande junto à população brasileira. Qual que é a expectativa dessa décima Semana Nacional de Ciência e Tecnologia? Nós começamos, em 2004, com cerca de 250 instituições participantes, para te dar uma exemplificação. Seremos quase 900 instituições participantes agora em 2013. Nós tivemos 28 ou 29 mil participantes este ano. Em 2004, eram apenas 1.800 atividades realizadas em todo o Brasil. E, naquela época, 250 municípios, e, esse ano, 700 municípios envolvidos. Isso dá uma ideia de milhões de jovens, milhões de adultos e idosos que vão participar, ampliando a capacidade da ciência no Brasil. Isso ocorreu nestes 10 anos? Certamente. É crescente e tem uma relação direta com algumas questões fundamentais. Nós aumentamos muito, por esta participação, por esta motivação, o número de participantes jovens nas Olimpíadas de Matemática. Nós aumentamos muito a motivação para cada vez mais cientistas apareçam no Brasil, tanto que estamos formando mais mestres e doutores na área de laboratórios. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Bom, e na reportagem especial de hoje sobre saúde indígena, você vai ver o desafio de melhorar a saúde nas aldeias. A oferta de serviços básicos, como água potável, pode ajudar a salvar vidas. O desafio de melhorar a saúde indígena passa por investimentos no setor. Esse recurso que nós temos já é ideal, mas a gente quer mais para que realmente a gente possa fazer um trabalho de qualidade. Um dos focos desse investimento é garantir água potável nas aldeias. Muitas questões estão associadas à má qualidade da água, dificuldade de acesso à água, a distribuição de água. No distrito do Xingu, essa é uma das prioridades. Aqui funciona o sistema de abastecimento de água que atende ao polo base do Pavuru e a uma aldeia aqui da região. Esse sistema ajuda a garantir água potável para quem mora por aqui e também ajuda e dá mais qualidade na hora da preparação de medicamentos, como o soro, por exemplo. O sistema funciona à base de energia solar. A água, antigamente a gente tomava água do rio, direto, né? Quando a gente acostuma a beber água do fundo, que a gente fala, que a gente não para mais de tomar. A gente quer tomar água do rio, não, diferente já. A gente conseguiu ter uma queda, principalmente na questão das doenças de veiculação hídrica, devido ao grande número de sistema de abastecimento de água que a gente implantou no parque. Na aldeia Capancrere, a água é usada para beber, preparar alimentos e para os animais. Tuíra explica que hoje as aldeias são mais fixas por causa da água. O sistema implantado agora faz com que eles residam em um só lugar. Facilitou a vida dos indígenas, a questão das fossas e os módulos sanitários, e além disso, o sistema de abastecimento de água dentro das aldeias. Mas nessa aldeia, onde vivem cerca de 140 caiapós, há outras ações em andamento. Uma das prioridades na área da saúde indígena é a questão sanitária. Por isso, o governo federal tem dado atenção especial à implantação de sistemas de abastecimento de água nas aldeias e também à construção de módulos sanitários, que são banheiros como esse. A gente pode observar, sempre nas falas das lideranças, quando a gente implementa essas obras dentro das aldeias, a saúde da comunidade melhora bastante, a qualidade de vida deles melhora bastante. Na aldeia Las Casas, também na região de Redenção, no Pará, a situação era a mesma. Além do sistema de água, os banheiros também já foram implantados. Para agilizar o deslocamento dos índios das aldeias até as cidades, para atendimento médico, e também das equipes até as tribos, foram adquiridos no distrito Caiapó do Pará, novos barcos, motores para embarcações, além de 21 novos veículos. Tinha só aquela ambulância, e nós pedimos três, quatro dias e veio aqui. Mas agora não, agora tem muito carro, faz muito atendimento para nós. A melhoria das estruturas físicas é outra prioridade. Onde a gente tem esse consultório aqui, que eu atendo, a Silmara atende, que ela me coleta quando ela precisa, o doutor Rodrigo, que é o médico, ele atende, e a medicação é separada, e a gente tem um local para curativo. Então, assim, para nós, isso aqui é um céu. O governo federal veio aqui, construiu, estruturou, e nós estamos cumprindo o município com a parcela dele, né? A média, a alta complexidade, a gente encaminha. Na Casai de Redenção, também houve avanços. É uma casa de suporte para justamente essa passagem, o acolhimento da aldeia, e aguardando a referência para o sistema de saúde. Em Pernambuco, melhorar a estrutura física das unidades é uma preocupação. Esse posto de saúde foi construído há mais ou menos dois meses aqui na aldeia de Passagem, que fica no município de Pesqueira, em Pernambuco, e contou com a mão de obra dos próprios indígenas da etnia Xucuru do Ororubá. O posto está terminando de ser equipado, mas já está em funcionamento e conta com instrumentos básicos para atendimento e também com equipamentos odontológicos. Nesses dois anos de CESAI, a gente está investindo nessa infraestrutura para que as equipes possam desenvolver suas atividades dentro de área indígena. Praticamente não tinha um atendimento direito, porque não tinha uma sala, não tinha um quarto, não tinha nada para atendimento direitinho. E agora não. Agora você chega, tem atendimento direitinho, tudo ok, tudo beleza. Por toda a necessidade do setor, é preciso investimento, mas as perspectivas são boas. Hoje saímos de 480 milhões, estamos chegando aí na casa de 1 bilhão e 32 até o final do ano. O ano que vem tem uma perspectiva de ter mais recursos ainda. Na última reportagem especial sobre saúde indígena, na próxima segunda-feira, você vai conhecer o atendimento humanizado aos indígenas e o vínculo das equipes e dos profissionais de saúde com a comunidade. Não perca! E começa a zero hora deste domingo, o horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O objetivo é economizar energia durante os meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos. O horário de verão vai até o dia 16 de fevereiro. Este ano, Tocantins e Bahia não vão adotar o horário especial. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. T T T Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.